Olá meus amores, hoje vou falar de uma erva que é diurética, ela é um anti-inflamatório natural se você está com o corpo inflamado, se você está sofrendo com vários tipos de inflamações no corpo qualquer coisinha inflamando, é um excelente remédio natural para você, é um chá facílimo de fazer ele fortalece o sistema imunológico e combate com colações sanguíneas, você que está com coágulos é excelente para você, previne o trombose, previne o câncer, acaba com queda de cabelo você que está com queda de cabelo, está caindo muito seus cabelos, esse chá vai te ajudar para você tomar não precisa nem passar, é só de você tomar no dia já vai trazer resultado também faz nascer os cabelos, faz crescer fortes e sadios os fios ficam saudáveis, então vale a pena você experimentar, se você não experimentou ainda tomar esta erva, pelo menos aí durante 15 dias, um tratamento no mês se depois houver necessidade, você pode voltar a fazer novamente mas durante 15 dias, você já vai ter um excelente resultado no seu corpo ela também combate lúpus, você que tem lúpus, é excelente para você pode começar e colocar no seu tratamento, não vai atrapalhar com os seus remédios é só você tomar em horários diferentes, 2, 3 horas diferentes dos horários dos seus remédios que o médico passou, tá bom? Mas pode tomar você também que está fazendo tratamento de câncer, já tem o câncer, também pode tomar e você que quer para prevenir, também pode tomar, ok? ela também é indicada para quem sofre com alergias que vive com alergias, não pode mudar o tempo, vira para lá, vira para cá está calor, está frio, muda, pega a poeira, tudo dá alergia é uma erva indicada para quem sofre com alergias, ela combate alergias ela também é indicada para quem está com leucemia, quem está fazendo tratamento com leucemia pode colocar no seu dia a dia, fora dos horários dos remédios você toma seu remédio de 10 horas da manhã, deixa passar 3, 4 horas de diferença e toma o seu chá, que não vai atrapalhar o seu tratamento ao contrário, vai ajudar você também que está com anemia, que vive com anemia é um chá também indicado para você, ela também melhora a pele você que vive com a pele irritada, com inflamações, feridas, machucadas manchas, cravos, acne, tudo que vem afetar por inflamações na sua pele é um remédio natural indicado para você, então tu limpa a pele, melhora a pele rejuvenesce a pele, também as unhas, fortalece as unhas você que vive com as unhas quebradas, a sudora está quebrando estão fracas, é um remédio natural indicado para você, é muito bom para a sua saúde ela também age como antidepressivo, para você que vive com depressão é um excelente remédio que vai te auxiliar no tratamento da depressão hoje estou falando do dente de leão, é essa erva aqui no quintal, nas ruas, você encontra assim quando ela está com as flores secas, as flores novas olha bem como são as flores, para você não pegar a erva errada no meio da rua e em loja de produtos naturais, você encontra elas assim, desidratadas essa é a erva dente de leão eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá para você tomar durante os seus 15 dias de tratamento você também que está com colesterol alto é ótimo para você, tanto abaixa o maior colesterol abaixa também os trigo inseridos vamos então ao nosso chá você vai precisar de tomar 3 xícaras ao dia se a erva estiver verde, você vai colocar 1 litro de água para ferver junto com a erva verde você pega um pezinho, pode ser com a raiz e tudo você pode pegar a raiz e as folhas, não tem problema a raiz é excelente, então você pode fazer o chá com tudo vamos com o lava bem lavadinho e faz agora se for desidratadas, você vai usar sempre de 20 gramas ou 2 colheres de sopa só que desidratada você não precisa de 1 litro porque você vai tomar 3 vezes ao dia você pode tomar cerca de 200, 250, 300 ml até 600 ml de água dá mas você pode colocar a mais 800 ml para dar 3 xícaras mais cheia não precisa de ser 1 litro para quem vai usar desidratadas 1 litro é só para quem está usando a erva verde então eu vou colocar aqui cerca de 800 ml pode ser de 600 a 800 ml para dar 3 xícaras ainda não é uma xícara de 200 ml mas você pode fazer a xícara mais cheia um pouquinho, 250 ml, pode colocar aí de 600 a 800 ml é só colocar a ferver desidratada a água primeiro verde a erva junto com 1 litro de água ok? então deixa ferver essa água aqui daqui a pouquinho eu volto para fazer a desidratada eu vou te explicar aí como é o processo, ok? a água está fervendo apaga o fogo assim que ferver se você vai fazer a cadeia desidratada e coloque 2 colheres de sopa da erva, tá? ou 20 gramas, tá bom? não coloque mais do que isso vai ser para 3 doses colocar assim que é mais fácil misture, tá? misture bem pronto agora é só tampar a panela do seu fogão ou a sua chaleira e deixar esfriar então daqui a pouquinho eu volto já está frio o nosso chá agora é só você coar e tomar 3 vezes ao dia não coloque açúcar e nem adoçante tome assim, pura, tá bom? 3 vezes ao dia uma xícara uma xícara após o café da manhã uma xícara após o almoço e a outra xícara após o jantar você pode tomar assim durante 15 dias aí você vai parar, vai descansar pelo menos 15 dias se você vê que você ainda precisa ainda aí você faz o que? no mês seguinte você faz de novo mais 15 dias e pode fazer isso sempre, tá? até 3 vezes direto do jeito que fica sempre 15 dias descansando toma 15 dias descansa 15 dias toma 15 dias de novo depois descansa 15 dias aí você pode tomar mais 15 dias você pode tomar 15 dias até 3 vezes do jeito que descansa de 15, 15 dias entendeu? eu espero que você tenha gostado da minha dica de hoje mas grávidas não podem tomar e também quem está amamentando aí neném novinho que não come nada só mama no peito também não deve tomar porque pode ter alguma reação na criança tá bom? mas ao contrário você pode tomar normalmente porque ele é um excelente remédio para o coração então quem sobe de coração também não precisa ter medo de tomar o chá de dente de leão ok? muito obrigada então pelo carinho muito obrigada por ter assistido o meu vídeo fiquem com Deus beijos olá meus amores hoje eu trouxe uma receitinha simples para você que está com gordura no sangue gordura no fígado você que está com colesterol alto triglicerídeos altos glicose alta que vive com a pressão alta que vive com má circulação você que tem cansaço e fraqueza nas pernas devido a má circulação é um excelente remédio natural para limpar o fígado você que está com gordura no fígado é uma bênção para você você que vive com acne espinhas cravos manchas fica escamando a pele está sempre com problema na pele no braço da mão no rosto qualquer lugar do seu corpo está aí uma dica você vai ver limpar a tua pele vai ver restaurar a tua pele através desses produtos e você que quer emagrecer ajuda a emagrecer é claro que se você comer isso aqui tomar isso aqui do jeito que eu vou explicar e logo em seguida comer uma lasanha uma pizza você não vai emagrecer agora se você tomar isso aqui e ter uma refeição equilibrada uma alimentação equilibrada com certeza você vai conseguir também emagrecer agora quem é magrinho que tem medo de emagrecer não precisa se preocupar não, só vai emagrecer se você parar de comer coisas que engordam aí isso aqui vai ajudar porque vai estabilizar o seu organismo se você tem colesterol alto eu vejo pessoas aí que tomam remédio, remédio, remédio bi-colesterol alto glicose alta estabiliza o teu sangue são duas coisas simples eu vou usar aqui farinha de linhaça mas com um segredinho que eu explico nesse vídeo linhaça marrom não é a dourada nunca compre a farinha moída nesse vídeo eu explico vou deixar na descrição só pra você farinha de linhaça vai triturar em casa ensino tudo nesse vídeo e farinha de maracujá farinha da casca de maracujá também ensino nesse vídeo de como fazer é fácil de fazer então você vai usar pela manhã pode ser em jejum eu não tomo em jejum porque quando eu acordo eu tomo suco em jejum todo dia já é sagrado quem me acompanha no canal sabe que já tem muitos anos faço isso tomo suco em jejum cada dia eu acrescento uma coisa nesse suco agora eu tenho várias coisas mas todo dia eu tomo suco então eu deixo passar uns 20 minutinhos pra tomar mas você que não toma nem o suco em jejum ou não toma alguma outra coisa em jejum pode tomar em jejum você vai colocar uma colher de sopa apenas uma colher de sopa já está a medida certa aqui de farinha de maracujá e uma colher de farinha de linhaça que você triturou em casa também juntos tá juntos os dois juntos vão te trazer vários benefícios e você pode colocar leite eu tomo com leite de vaca eu não tenho nenhum problema com leite de vaca nunca tive não tem nada inflamado no corpo não inflama nada em mim tá se você não toma leite de vaca você toma com leite que você gostar leite de semente sem tanta leite eu via me ensino no canal vários leites com leite de coco com leite de milão tem vários leites aqui tem leite só de pessoas que gostam então você pode tomar o que quiser ou com suco você pode tomar no suco também numa água eu tenho uma amiga que só toma na água ela não bota nada ela não gosta de botar outra coisa ela bebe com água então é do seu gosto desde que tome eu tomo com leite tá bom todos os dias eu coloco assim meia caneca dessa aqui que é grande que ela tem 300ml e misturo e tomo normalmente 20 minutos após o meu suco você pode tomar tanto em jejum como eu falei ou pode tomar também se você tomou alguma coisa antes uns 20 minutos se for com remédio ou se for com suco você pode tomar 20 minutos depois se você está com tudo isso regular do seu sangue está toda vez equilibrado tudo alto pode tomar você pode tomar assim duas vezes ao dia uma pela manhã e uma tarde antes do jantar se você tem costume de jantar toma aí meia hora antes do jantar se você não janta ou vai lanchar então toma na hora do seu lanche não tem problema agora ao contrário vai te trazer vários benefícios e vai diminuir a sua fome porque tanto a linhaça como a farinha de maracujá tira a fome então por isso que ajuda a emagrecer quem quer emagrecer é porque ela fica mais satisfeita tá bom passa mais tempo sem comer e quando vai comer come menos por isso ajuda a emagrecer então farinha de maracujá e farinha de linhaça os dois juntos limpa o teu sangue e limpa o teu fígado se você está com gordura no fígado pode tomar pode tomar sim duas vezes ao dia durante um mês 60 dias depois você vê que você já está estabilizado faz bom eu eu agora só dou uma dose ao dia só de manhã graças a Deus é tudo normal mas você que não está normal toma duas vezes ao dia aí você passa a tomar também uma vez ao dia é simples parece né mágica mas o resultado é excelente tanto a linhaça como a farinha de maracujá a farinha da casca de maracujá eu espero que tenham gostado da minha dica de hoje eu vou tomar agora por isso já trouxe aqui para vocês muito obrigado pelo carinho fiquem com Deus beijos tchau 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 tchau